Vamos falar da tentativa do PSDB de se reinventar. Nas últimas semanas, as redes sociais do partido se tornaram o espaço oficial desses pretensos novos ares, Vini. É no mundo digital que os tucanos estão colocando as asinhas de fora, confere. Digamos que eles estão atrasados pelo menos uns 10 anos, né? Mas assim, estão tentando, né? Tipo aquele tiozão, né, Paulinha? Que está tentando entrar na balada, na rodinha ali com os garotos, né? Mas agora, falando sério, é um novo posicionamento aí de marca do PSDB. Até porque o partido, como você sabe, né, Silvio? Acumulou cinco derrotas aí pós-período FHC nas eleições presidenciais. Na última eleição, o Geraldo Alckmin teve uma derrota, como diria o professor Vila, achachapante, né? Menos de 5%. Então o partido tem apostado um pouco aí numa nova postura, numa nova linguagem nas redes sociais. E a gente separou alguns tweets pra poder ilustrar, pra poder mostrar pra vocês um pouquinho dessa nova atuação do PSDB. Essa que vocês estão vendo agora é a mais recente, onde eles até utilizaram aí uma nova rede social, que é o TikTok, que tem se polarizado aí bastante entre os jovens, que é uma ediçãozinha rápida de vídeos que o pessoal acaba fazendo, até pra aderir àqueles desafios, né, Paulinha? É, o TikTok é movido por challenges, né? Então eles fizeram um... Tem como a gente soltar o vídeo, Brunão, pra mostrar um pouquinho? Olha lá, é uma musiquinha que toca de fundo e eles vão colocando ali algumas perguntas e essa atriz, modelo, enfim, acaba mostrando ali qual que é o posicionamento do partido para essas perguntas. Então é colocado ali. O PSDB defende ditadura? Não. É contra o radicalismo? Sim. Persegue a imprensa? Não. A favor de reformas? Sim. Aliado do PT? Não. Criou o Real? Sim. É isentão? Não. Defende a diversidade, sim. Então, esse é isentão, não? Esse é forte. É curioso porque o PSDB ganhou essa marca também, né, Silvio? De ser um partido em cima do muro, um partido que não tem lado. Eles ainda insistem numa narrativa de que eles não são nem de direita, nem de esquerda. Eles são ali o... Radicais de centro. Os radicais de equilíbrio, os radicais de centro, mas enfim. Outro tweet, por exemplo, foi com relação a essa polêmica que teve aí recentemente também da Secretaria de Cultura e aí eles falaram o seguinte, vamos botar aí o tweet do PSDB falando que se o pessoal estava achando ruim a indicação da Regina Duarte, se estão reclamando da Regina Duarte no Ministério da Cultura, se fosse com o PT seria o José de Abreu. O curioso é que o José de Abreu já fez propaganda política para o PSDB. E o PT, a gente sabe, teve quatro governos aí e o José de Abreu nunca foi ministro da cultura. Mas enfim, outro para ilustrar e para a gente finalizar aqui foi com relação ao documentário Democracia em Vertigem, da cineasta Petra Costa. Temos aí o tweet onde eles falam que estava mais... Olha lá, parabéns à diretora Petra Costa pela indicação de melhor ficção e fantasia por democracia em Vertigem. Enfim, Silvio, uma nova linguagem tentando lacrar um pouquinho mais, tentando mitar, tentando seduzir aí talvez um eleitorado um pouco mais jovem ao partido. É isso, Adriles, mais curtinho agora seu comentário, também o seu mais curtinho, hein, Guga? Vamos lá. Olha, eu queria aproveitar essa pauta inclusive para concordar, fazer uma analogia em relação ao PSDB. Quando o Guga fala que alguns movimentos, note bem, socialistas, não comunistas lá do século XIX deram uma adocicada no capitalismo, eu até concordo com ele, porque o capitalismo ele é movediço, ele é móvel, né? Ele pode se adaptar às circunstâncias, à história e o socialismo de alguma forma incutiu direitos trabalhistas, melhores condições de trabalho, esse tipo de coisa. Quando é regime comunista, aí é aterrador. O que o PSDB pode fazer hoje, que ele é um partido minúsculo, eu acho que, enfim, circunscrito à figura do Dória, é ser uma espécie, já que ele endossou ela também, uma espécie Regina Duarte, partidária, que adoça o governo do Bolsonaro. Ele não tem para onde fugir mais, ele não cabe no espectro da esquerda, porque a esquerda já é ocupada pelos psolistas, pelos petistas, eles não vão se adequar ao PSDB e não cabe mais no aspecto da direita, coisa que ele nunca foi, porque ele tem uma origem social democrata, que foi vista por muito tempo como direita, porque não havia direita no Brasil, não havia direita liberal no Brasil, havia só esquerda, como o nosso querido Lula bem disse, há quatro partidos de esquerda disputando, ou seja, isso prova mais uma vez inclusive a hegemonia nefasta de um certo criptocomunismo travestido de esquerda no país, meu caro Guga Noblá. Mas o destino do PSDB, se ele quer sobreviver, é se adequar de alguma forma ao governo Bolsonaro encampar as reformas que o governo quer, que o PSDB sempre encampou, reforma tributária, reforma da previdência, reforma administrativa, políticas liberais de privatização, estabelecer como se fosse uma personificação de Regina Duarte partidária, senão ele vai desaparecer ou vai ficar à sombra do Dória pelo resto da vida. Já emenda, já emenda, só fala aí. O PSDB, ele não está nem muito à direita a ponto de aderir ao governo Bolsonaro e conquistar essa fatia do eleitorado e também não está renegando tanto assim o governo a ponto de virar oposição e de se tornar, portanto, uma opção para quem está ali ao centro, ao centro-esquerda. O PSDB é um partido que surgiu como uma social democracia inspirada nos sociais democratas da Europa, da Suécia, da Noruega. Então eles tinham sim um perfil de lutar contra a desigualdade, de tentar universalizar como conseguiram o acesso à saúde, à educação, eles conseguiram com o plano real estabilizar a moeda. Eles tinham esse perfil realmente social democrata que eles agora se afastaram um pouco também graças ao Dória, graças a essas novas personalidades do partido que fazem um discurso um pouco mais violento, de incitação à morte por policiais, a uma polícia pesando um pouco mais a mão, esse tipo... Combate é um crime, né, Guga? Não é incitação à morte. Aí é outra discussão, a gente não vai entrar nessa discussão agora. Aí vai durar o programa inteiro. Não que eu tenho que fazer o break já já. Então assim, graças a esse tipo de novos políticos e graças a essa postura de não estar nem de um lado e nem do outro, o PSDB agora continua num limbo eleitoral e pelo jeito vai seguir assim nessa eleição desse ano. A previsão é que de novo vai amargar mais um fiasco eleitoral. Concordamos.